Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando. Notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em parceria com a Nova TV. Trata-se da publicação no Diário Oficial de Nova Friburgo, que a partir de segunda-feira, dia 20 de julho, até domingo, dia 26 de julho, somente estará autorizado a funcionar em território municipal 50% da atividade das indústrias e o comércio que é considerado essencial. Ou seja, a gente volta à estaca zero, uma vez que retornamos à bandeira vermelha, já que os leitos ocupados no Hospital Raul Sertã ultrapassaram 75%. Aí você vai perguntar, meus amigos, minhas amigas telespectadores da Nova TV, por que isso acontece? Para que você tenha ideia, a UTI do Hospital Raul Sertã só possui 10 leitos. Portanto, muito rapidamente, ultrapassa esse número, basta ocupar 8 leitos, por exemplo, não é? Então é uma vergonha, uma canalice desse governo com os friburguenses. Somente 10 leitos possui a UTI para Covid no município de Nova Friburgo. Governo que gastou milhares de reais, por exemplo, mais de 200 mil reais com Cláudia Leite, gastou mais de 150 mil reais com Jota Quest, gastou milhões com iluminação pública com LED, mas não gasta alguns milhares de reais a fim de aumentar ou dobrar o número de leitos. E para piorar, o hospital de campanha só ficou no papel, ou seja, seja o governo do estado, seja o município, a incompetência é de 100%, não é? E quem sofre com isso somos todos nós. Para que você tenha ideia, por exemplo, o Hospital Unimed, que tem um faturamento muito menor do que a administração pública, já que é considerada a maior empresa do município de Nova Friburgo, não é? O Hospital Unimed tem o mesmo número de leitos do Hospital Raul Sertã para a UTI, são 10 leitos. E enfermaria, a Unimed, Pazmei, tem mais leitos para Covid do que o município de Nova Friburgo, tem 21, Friburgo tem 17. Quer dizer, a incompetência está aí nos números. Isso é uma vergonha de um governo canalha, medíocre e de uma Câmara Municipal que a grande maioria não fiscaliza nada, não significa nada, porque esse governo faz de tudo errado e eles não fazem nada para corrigir. Quem sofre isso? Sou eu, sou você, somos todos nós, friburguenses, trabalhadores, que infelizmente o município fica capengando na economia e também na saúde diante desses medíocres que infelizmente eram para trazer o bem-estar, a segurança econômica, a segurança na saúde, mas justamente fazem tudo ao avesso, tudo ao contrário. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.